Aí pessoal, voltando com mais um vídeo aqui, rapaz fazendo um borração ali com o carro Tudo de borração O rapaz tá espinando o carro E aí Ah moleque E aí E aí E aí E aí, pessoal, aqui é a Doni Neves falando aqui do encontro de motos aqui em Cosmópolis E a gente tá curtindo aqui, ó, um kart aqui Rapaz, consegue até empinar o kart, velho Moluco, muito da hora Fazendo borrachão e empinando o kart Só que agora eu não venho mais pra cá E aí, fazendo sessão de colachão da galera Tadinho, meu irmão, olha aí, ó Muito bom